Hoje em dia, certos valores são completamente modificados e querem empurrar a goela abaixo que você goste das coisas. E se não gostar, você é taxado de opressor, intolerante e a ideia de subversão, ela tem que ser aceita. E se você não aceitar, o problema é seu. Mas é aí que eu pergunto, vale a pena uma traição? E aí gente, Luciano aqui. E o que acontece? Por que eu penso nessa ideia de traição? Vale a pena ser infiel? Vale a pena trair? Vale a pena jogar fora um relacionamento, independente da situação que você encontra? Eu fico pensando, o que você ganha com minutos ou talvez horas de prazer carnal? De algo que é momentâneo? De algo que você faz com a consciência de que está fazendo algo errado e desrespeitando a pessoa que está ali assumindo um compromisso com você. Muitas pessoas encontram relacionamentos e pessoas que nos bons e nos maus momentos estão ali, firmes e fortes. te ajudando, te ajudando, te pondo pra cima, te fazendo ter uma perspectiva um pouco melhor ou até mesmo te dando estímulo quando você mesmo não mais os tem. E dessa forma a pessoa, às vezes, ela joga isso fora pela ideia de algo efêmero e que não vai trazer retorno nenhum. As pessoas acham legal a ideia de trair. A ideia de estar com um, estar com outra, estar com todas, estar com todos. Hoje em dia, o cara que trai, ele é o cara, ele é o pegador, ele é o fodão. Aí, a mulher que trai, eles querem falar que ela é empoderada, que ela é poderosa, que é o corpo dela e ela faz o que ela quiser. Bom, tudo bem. Você faz o que você achar certo, você faz aquilo que lhe convém. Mas uma coisa que eu falo, quem tem essa atitude, não é bem visto e não é respeitado. Pessoas que são assim, de todo mundo, relacionamento aberto, quer beijar um, beijar dois, beijar três, beijar quatro, beijar cinco, beijar seis, ir pra cama com três, quatro, cinco. Ninguém quer assumir compromisso com gente assim porque sabe que dá B.O. Sabe que é problema, sabe que é algo que não vale a pena. E eu fico pensando, tá, beleza. Querem que a pessoa seja assim, que ela seja infiel, porque hoje em dia quem é fiel, quem respeita o relacionamento e assume o compromisso, que é falado nos votos da maioria dos casamentos, que é amar e respeitar na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, é chamado de idiota, de bobo. Quando vê aquele colega ou aquela colega de trabalho dando em cima e a pessoa se preserva, as pessoas acham que ela tá sendo idiota, mas não, na verdade, ela está honrando o compromisso que ela tem com outra pessoa. Eu tenho pra mim que é o seguinte, se por algum motivo eu traísse a Sarah, coisa que, graças a Deus, eu não tenho a mínima vontade de fazer, eu fico pensando, como é que eu ia chegar na minha casa, encarar ela, beijar ela e falar que eu amo ela. Porque, sinceramente, quem ama não trai. Quem ama respeita. E traição é uma falta de respeito sem tamanho. Hoje em dia, se você não preservar os seus valores, a sua ética, e se respeitar acima de tudo, você pode ter certeza que ninguém mais o fará por você. E antes de você pensar na ideia da traição pra satisfazer a sua carne, os seus desejos e a sua perversão, pensa na outra pessoa. Pensa nos maus momentos que aquela pessoa esteve ali te apoiando. E pensa se vale a pena ter algumas horas ou alguns minutos de algo que vai te manter da mesma forma que você estava antes de fazer o ato vazio e vazia. Pensa se vale a pena jogar fora isso. E pensa se a pessoa com quem você está traindo, se ela ia passar pelo que a outra pessoa que você está traindo, não, a pessoa com quem você vai trair, se ela aguentaria passar pelo que a pessoa que você está traindo, passou. Pensa se isso é algo certo a se fazer. Quantas vezes, gente, eu já passei dificuldade com a Sarah e ela por nenhum momento reclamou. Eu sei que algumas pessoas nos comentários dos vídeos que eu fiz com ela falando de relacionamento, teve um cara que falou assim, palavrão, não faz isso, vai casar tão rápido, tão cedo. Eu falei sim, já casei e estou muito feliz. Como eu disse, eu estou adotando uma postura diferente, as pessoas querem xingar, querem hostilizar, eu vou tentar devolver de uma forma diferente. Porque, sinceramente, a hostilidade é o que sobra aqui no YouTube. Então, assim, aproveite a pessoa que está com você. Porque a pessoa que está interessada em você, na traição, com certeza, no primeiro momento de dificuldade, ela vai pular fora e vai laçar outro para fazer a mesma coisa que ela fez com você naquela pessoa. A tentação existe, gente, existe. A carne é fraca, infelizmente. Mas cabe a nós sabermos resistir às tentações. Porque as tentações, elas vêm e vão. Um relacionamento e um amor verdadeiro podem durar por toda a vida. Basta você querer. E se caso a pessoa não mais lhe agrada, não é aquilo que você quer mais, termina. Por mais doloroso que seja, que a pessoa fique Não, você é minha vida. Ai, que eu vou morrer. Ai, que não sei o quê. Ai, que não sei o que lá. Seja forte. Termina. Se você for mulher e estiver sofrendo perseguição, tem a delegacia da mulher, pronto, acabou. Se você é homem e a mulher está ali no seu pé, não fica usando ela. Fala que acabou. Ponto final. A pessoa vai sofrer, vai chorar? Vai. Mas uma hora ou outra, aquilo vai passar, ela vai tocar a vida dela e você vai tocar a sua. Porque você, se redescoberto, traindo a pessoa, pode ser que você se arrependa e queira voltar. E a pessoa não vai te querer nunca mais. Às vezes, as coisas na vida, elas vêm e vão. Mas tem outras que vêm e o mais maravilhoso é quando elas vêm para ficar. Amor é uma delas. E paz de espírito. Coisas assim. O dinheiro não compra. Tá certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham entendido a mensagem. Que ele possa ter sido um agregador de valores à vida de vocês. E é isso. Eu sou o Luciano. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.